Praça da Limpeza, Episódio 1 Irene em estado de choque Leva as suas namoradas lá para cá também, posso perceber Mas uma rapariga com maus modos, francamente Mãe O que é? Já lavo contigo, minha querida? Com o novo tido tem uma ação de limpeza profunda E apenas uma lavagem Repare, limpo, limpinho Mas este tido não é meu Quem usará então um 38 copa sem encardido? Novo tido, tudo está bem Quando acaba limpo